Fala aí, gurizada YouTube, aqui quem fala é o Barbudo, galera, estamos voltando aqui com o Call of Duty Advanced Warfare aqui em Road to Master Prestige, já vamos aqui ver se a gente consegue a nossa First Blood, ou a gente vai ceder aí a First Blood, né, não sei, não sei, conseguimos, conseguimos, ufa, velho, isso é bom porque já nas medalhinhas pra nós, né, cara, tá vendo, o Iron Sight dela é foda, só que eu não consigo gastar classe pra poder botar um Red Dot aí, é, pra longa distância, pra longa distância, af, veio dois, mano, vamos lá, time, vamos lá, time, os caras aí na frente, ó, desliza para a morte, Nossa, que beleza Ah, não, o cara levou Opa Vamos aqui nas laterales, né Só não pode ficar preso no mapa, né, velho Nossa, que susto, velho Tô matando só no susto Eu também dei drop shots Mas não consegui ser vitorioso Ai Beleza, acho que foi esse cara mesmo que tava ali em cima, hein Deu dar um despertão, né Olha onde é que o cara tá, velho, eu sempre tentei ele em cima e não consegui Caraca, como é que ele conseguiu isso? Vazei Vazei que os caras tão vindo de bicho aqui atrás do Barbudo, hein Vazei Corre, Barbudo Oi, oi Vante inimigo acima Ah, vante é uma parada que eu não me preocupo porque, né, vocês sabem que eu só jogo aquela classe com... Que não aparece o AV e não acertei nem um tiro na cabecinha dele Na vulgo moleirinha dele Ah, a partida tá... O cara tá vivo? Beleza, pegamos, pegamos, pegamos Vamos dar uma volta aqui Tô meio calado porque eu tô bem concentrado, cara Porque... É... Tamo pegando uns timezinhos de Firce aqui Não, velho Ah, a porra é atrás do cara, mano Caralho, velho Nossa Senhora Ah, fiquei preso aqui que a porra da mira não virava Não, não fica preso não, não fica preso não Não fica preso não Nossa, olha o lag, velho, que deu agora. Ai, eu vou atrás desse cara. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Vai tomar no cu. Porra, mano, que isso. Os caras ficam paradinhos, cara. Que coisa chata isso. Te levei, seu camper maldito. Ah, porra. Estão pensando o quê? Seus puto. Toma de novo aí. Que barbudo, cacete. Não é camper não, porra. Meu nome é barbudo, não é camper. Ai! Nossa, vieram dois, vieram dois, vieram dois. Vamos pegar os caras por trás, por trás, por trás. Corre, barbudo, corre, barbudo. Vamos pegar os caras por trás, por trás. Vai, 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 vai. Beleza, double kill aí nos camper. Barbudito. É assim, galera, é assim. Não pode deixar, não. Os caras acham que jogam bem porque fica parado no mapa? Porra, tá apagando IPTU? Cacete. Apaga IPTU aqui. Ó, os caras já estão subindo lá de novo. Olha, velho, não matou, mano. Caraca, bicho, que bizarro. Toma cuidado aí, Martins. Você não tá vendo o cara, não, mano? Porra, o cara fica no alto ali, em vez de segurar os caras vindo pra eu poder... Puxa, velho. Ah, time. Porra, time. Tem um cara ali, tem um cara ali. Ai, que arma não mata. Essa arma não mata. Vamos pegar os caras aqui na escuridão, na escuridão. Os caras ficam deitados, né, velho? Pra quê? Porra, você viu? Eu sou foda. Eu pego o hack, mano. Deitado no game. Eu não preciso nem andar. Beleza. Toma na cara. Filho da puta. Levamos, galera. Que coisa boa. Que coisa boa. Muito bom. Pra mostrar aí pra esses campers. Tem que jogar rushando, galera. Vamos jogar de boa, correndo no mapa, se divertindo aí, pô. Tranquilaço. Bom, galera. Então é isso aí. Obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like se eu gostei. Favorito o vídeo se gostarem mais ainda. A gente se vê aqui no próximo episódio de Road to Master Prestige em Call of Duty Advanced Warfare. Pra quem é inscrito aí no canal, muito obrigado. Pra quem não é inscrito, inscreva-se que tem muita série bacana aí no canal. Pra quem não segue o Barbudo aí no Facebook, é facebook.com.bramistrobarbudo. E no Twitter é arrobamistrobarbudo. É isso aí, galera. Obrigado. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.